Tem mais um boi ainda Ó, sexta-feira vamos fazer outra tapeia da Amargura aqui Sexta-feira Amanhã vamos fazer sexta-feira na mesa da Amargura de novo aqui Vou botar 100 agora Vou botar 100 reais, 100 reais na mesa da Amargura agora, sexta-feira O prêmio aumentou pra sexta-feira, hein 100 reais na mesa da Amargura Agora com 100 reais eu vou Hoje não fui não, por 50 reais, muito pouco Mas 100 reais, tô aí na área sexta-feira Ninguém me segura Sou de uma família que a gente não chupa mel, a gente come abelha Um abraço pro nosso amigo Robinho Scareno Ele lá do Itaporanga Aí, entrou, entrou, entrou Essa é a saideira, hein Vamos lá, mete a sua boca boa sinistro, menino Vamos pro Lucera É marrone, é marrone, vamos pro Lucera Vamos lá, já vai pro paleto marrone Ê, menino, passou a pé na marrone Segura marrone, vamos lá, menino Um, dois, três Segura marrone Sexta-feira, nova mesa da Amargura Sexta-feira, nova mesa da Amargura com 100 reais, hein E hoje tô encerrando aqui o espetáculo dessa noite Sexta-feira Mais um sensacional espetáculo de dourada, hein Com a mesa da Amargura, sexta-feira Agora que eu ia Agora que eu ia, acabaram o espetáculo É isso aí Acabou a apresentação de hoje Boa noite, um abraço Sexta-feira, todo mundo aqui de novo, hein Sexta-feira Sexta-feira, todo mundo de volta no Circo Tourada No bairro Largo Machado, em Santa Maria Magalhães Viziano não veio, mas Fabiana tá relegando a família, hein Sexta-feira, todo mundo de volta no Circo Tourada